Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. Hoje eu vou comentar a lição de número 10, que tem como tema o pecado do homem segundo o coração de Deus. Na lição de número 9 nós estudamos sobre o reinado de Davi, aprendemos bastante e hoje nós vamos ver que o homem segundo o coração de Deus não era um homem perfeito, era um homem sujeito a falhas e cometeu vários erros e vamos ver nesta lição um dos maiores erros que este homem, segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi, ele cometeu em sua jornada. O textuário diz, porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27 A verdade prática diz Somente o revestimento da graça divina na força e no poder do Espírito Santo pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18. Então você faz a leitura e você passa também esse texto para os seus alunos. Essa lição, ela traz três objetivos que você deve pontuar antes de iniciar a aula. Você mostra cada um dos objetivos ao aluno para que os alunos, eles saibam o que será tratado nesta lição. Até mesmo porque nem todos os alunos, eles compram as revistas, as lições bíblicas. Então é bom você pontuar. O primeiro ponto diz Mostrar que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Segundo objetivo, descrever o ambiente em que Davi pecou. Terceiro objetivo, qualificar o adultério e o homicídio de Davi. Então esses são os três objetivos desta lição. Antes de irmos para a introdução, eu gostaria de te fazer alguns pedidos. O primeiro pedido é, se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está assistindo um dos meus vídeos, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal. Ao lado tem um sininho. Abaixo deste vídeo tem uma opção inscrever-se e ao lado tem um sininho. Quando você se inscrever, clica no sininho para receber todas as notificações. Se você estiver assistindo através do seu aparelho celular, quando você se inscrever e clicar no sininho, vai ter algumas opções e você pode escolher a opção de receber todos os vídeos ou todas as notificações. Então marque essa opção e sempre que eu publicar um novo vídeo, uma nova pré-aula, o YouTube manda uma notificação para você. Então você vai receber o nosso conteúdo em primeira mão. O YouTube costuma mandar as notificações somente para quem se inscreve e ativa o sininho. Se você já é inscrito e não está recebendo as notificações, então aperta o sininho que a partir de hoje você vai passar a receber todas as nossas aulas. O segundo pedido é, se gostar desta aula, deixa o seu joinha, porque todas as vezes que você vê um vídeo e você dá um joinha, o YouTube entende que você gostou deste vídeo, que o conteúdo é relevante e com isso dá uma exposição maior para o vídeo. Então, quando você dá um joinha nos nossos vídeos, você está nos ajudando no crescimento do canal. Então dá um joinha se gostou e deixe um comentário por baixo do vídeo dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual estado, de qual cidade e qual a denominação que você faz parte. Também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp. Dessa forma, você estará ajudando outras pessoas, levando esta mensagem e também me ajudando no crescimento do canal. Vamos agora para a introdução. Aqui nessa introdução, nós já entendemos o seguinte, que a Bíblia Sagrada faz questão de mostrar toda a trajetória dos seus personagens, ou seja, dos homens e mulheres de Deus. Mas o que nos chama muito a atenção é que a Bíblia não enfoca somente os seus momentos de glória ou as vitórias que esses homens tiveram nas batalhas ou os grandes feitos desses homens, como, por exemplo, Noé, um homem que tinha uma fé muito, muito forte no Deus que ele servia, ao ponto de ouvir Deus falar com ele e mandar ele criar uma arca em um tempo onde não chovia sobre a terra e ele deu ouvido à voz do Senhor, construiu a arca e das pessoas somente ele e a sua família foram salvas e os animais que Deus assim ordenou. Então, homem como Noé, homem como Jacó, o patriarca, que foi o pai das doze tribos de Israel. Então, homens como Jacó, que tinha intimidade com Deus, que lutou com o próprio Deus lá no Val de Jaboque, e homem como Abraão também, que saiu da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que o Senhor ainda iria lhe mostrar. E também, quando Deus faz o pedido para que Abraão ofereça em sacrifício o seu filho Isaac, ele não poupou o seu filho a Deus. Então, a Bíblia poderia mostrar somente esses feitos gloriosos desses homens. Mas, aqui na introdução, deixa muito bem claro que Deus, ele não encobre os erros e os pecados que esses homens, eles também cometeram. E Deus faz questão que tanto os acertos como os erros sejam registrados, para que esses erros, eles não venham ser copiados. A intenção aqui de Deus não é manchar, denegrir a imagem dos patriarcas, não. Bem pelo contrário, a intenção de Deus aqui é mostrar que todos eles eram falhos, todos eles cometiam pecados. e com Davi não foi diferente. Saúl, o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, ele trilhou por este caminho, o caminho do pecado, da desobediência, e com isso foi reprovado. E agora, Deus estava buscando para si um homem segundo o seu coração. Deus encontra este homem segundo o seu coração. Vemos aqui no primeiro tópico, o homem segundo o coração de Deus. A expressão um homem segundo o coração fala de alguém que procura agradar ao Senhor. Ou seja, a expressão um homem segundo o coração de Deus tem o significado de alguém que tem o seu coração inclinado para Deus. Alguém que vive uma vida de obediência à palavra do Senhor. Alguém que reconhece os seus erros, as suas fragilidades e que se arrepende de verdade. Então, veremos aqui adiante nesta lição que mesmo Davi sendo o homem segundo o coração de Deus, ele não estava livre de pecar. Davi, ele errou, não foi uma, não foi duas vezes, errou várias vezes, mas o interessante é que Davi, ele tinha um coração inclinado para Deus. Ele ouvia a repreensão e se arrependia. E isso fez com que Deus o escolhesse diante dos seus irmãos. Porque quando o profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé, que Jessé começa a apresentar os seus filhos, Eliab, Abinadab, Samar e os demais filhos, Samuel, ele fica encantado com a estatura, com a formosura daqueles homens, mas Deus diz, olha, eu tenho rejeitado. Não atente para a sua altura nem a sua estatura, porque esse aí eu tenho rejeitado. Eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para o profeta Samuel era que não adianta ter aparência e ter um coração podre. Não adianta você ter presença física e ter um coração sujo, como Jesus falava com aqueles fariseus, que por fora eles aparentavam ser homens piedosos, mas por dentro eram como sepulcros calhados, cheios de ossos, telhas de aranha. Então, quando Deus diz para o profeta Samuel a seguinte expressão, não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração, ou seja, aquele que tem um coração inclinado para o Senhor, aquele que é obediente, aquele que ouve a repreensão e dá ouvidos, mas não soberbo, aquele que muitas vezes comete o erro, sabe que está errado, reconhece o erro, mas ele não se arrepende daquilo que ele cometeu e Davi não era este homem, Davi não era um homem como Saúl, que quando errava, ele procurava colocar um pano sobre aquele erro e não se arrependia, não voltava atrás, então o homem, segundo o coração de Deus, é um homem que tem um coração inclinado para o Senhor, um homem que está disposto a renunciar às suas vontades, aos seus desejos, para que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida e através da sua vida. Segundo subtópico do primeiro tópico, Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Davi era o escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves, não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como homem público. A grande diferença entre Davi e Saúl foi o arrependimento. Então, o que eu aprendo com isso? Que homens bons também erram, homens bons também pecam. Muitas vezes, nós nos espelhamos em pessoas da nossa igreja, nosso ministério, ou até de outros ministérios, olhamos para aquela pessoa e achamos que aquela pessoa ela é perfeita. Como, por exemplo, quando olhamos a história de Billy Graham, quando acompanhamos as suas cruzadas, a sua jornada pelo mundo afora, ele contando seu testemunho, a oração que ele fez lá no muro de Berlim, e mais tarde o muro de Berlim, ele é derrubado, ele orando em lugares comunistas e Deus abrindo as portas lá na frente para a entrada do evangelho, um homem que você olhava para a sua trajetória, um homem que abriu mão da sua vida pessoal para viver o chamado de Deus, um homem que trazia uma mensagem cristocêntrica, que pregava o evangelho genuíno, e quando você olha para um homem desse, quando você olha para os feitos desse homem, você diz eu queria ser como ele, ou você olha para alguma mulher, alguma irmã que faz a obra do Senhor e você olha e diz nossa, ela prega tanto, ela é uma mulher muito abençoada, ela tem uma oração que verdadeiramente toca os céus, quando ela ora Deus responde, Deus usa ela para curar, Deus usa ela para fazer maravilhas, eu queria ser como ela, mas, essa mulher, este homem, não é perfeito, também comete erros, e muitas vezes, erros gravíssimos, mas, o que importa é, se essa mulher, ou se este homem, tem um coração inclinado para Deus, porque, quando você tem um coração inclinado para Deus, você vai pecar, mas, você do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vai te convencer, do pecado, da justiça, e do juízo, e através deste convencimento, porque, através da sua mente, daquilo que você aprendeu, meditando nas escrituras, o Espírito Santo vai te lembrar, e vai te mostrar que isso que você fez errado, e aí, cabe agora, você dar lugar ao arrependimento, primeiro, vem o reconhecimento, você tem que reconhecer que você errou, depois do reconhecimento, vem o arrependimento, e quando você se arrepende, você abandona a esta prática, e lembre-se sempre do seguinte, em Provérbios 28, 13, diz, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, então, olha só, enquanto Davi, ele estava maquiando, ele estava cobrindo a sua transgressão, ele jamais prosperaria no seu reinado, mas o cumprimento deste versículo diz, mas, o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, então, olha só, enquanto você vive na prática do pecado, você nunca prosperará, você ainda até pode prosperar materialmente, mas espiritualmente, você não prosperará, mas, os que confessa e deixa, alcançam misericórdia, então, nós vamos ver que, homens como Davi, que era escolhido do Senhor, mas não era perfeito, cometeu erros gravíssimos, então, anote isso para você levar para sua classe, segundo tópico, o ambiente em que Davi pecou, primeiro subtópico, diz, criando um ambiente propício ao pecado, o texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra, quando deveria ter ido, primeiro Samuel 11, 1, a indolência do rei era o primeiro passo que ele preparava para a queda, pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado, Davi não pecou apenas por ter visto Batseba, mas porque seu olhar foi pecaminoso, ele não procedeu como Jó, que fez conserto com seus olhos para não pecar, Jó 31, 1, no lugar de andar ocioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal, ser tentado não é pecado, mas ser tentação é, olha só, o ambiente que Davi estava, podemos assim dizer que era propício, mas eu entendo que não foi o fator primordial para o pecado de Davi, e eu digo isso baseado em alguns textos bíblicos, algumas histórias que temos registrada na própria bíblia, por exemplo, o fato de Davi não ter ido à guerra não significa que ele tinha que pecar, o fato de Davi não ter ido à guerra não significa que por ele estar na sua casa ele iria pecar, é como se você trabalha fora, porque aquilo ali era uma obrigação e a guerra era uma obrigação, os reis saiam para ir à guerra junto com seus capitães, seus oficiais, mas o fato de Davi não ter ido à guerra não foi o motivo primordial para o pecado, porque digamos que você trabalha, então no mês que você está de férias, isso significa que você ficar em casa os 30 dias pelo fato de você não estar nessa ocupação, você agora vai pecar, não, Davi não pecou porque ficou em sua casa, Davi pecou porque ele alimentou os desejos mais íntimos do seu coração, aonde foi que Adão e Eva pecaram, ambos pecaram em um lugar que não era propício para o pecado, eles pecaram em um lugar chamado de Éden, paraíso, então perceba que Adão e Eva eles pecaram estando no paraíso e detalhe todos os dias eles tinham a presença de Deus porque quando nós vamos ler lá no livro de Gênesis comecinho da história Gênesis capítulo 3 versículo 8 diz e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim então percebemos que o ambiente não era propício ao pecado mas ambos pecaram claro que existia ali a árvore do conhecimento do bem e do mal a árvore da vida e teve a influência da serpente mas o que levou a mulher a comer as palavras que a serpente pronunciou para ela e ela percebeu vantagens ali então foi o seu desejo a sua concupiscência que fez com que a mulher ela desejasse e comesse daquele fruto porque a serpente disse certamente não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comeres se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal então isso convenceu a mulher a comer lá no livro do profeta profeta Isaías capítulo 14 do versículo 12 em diante diz como caíste do céu ó estrela da manhã filha da alva como foste lançado por terra tu que debilitava as nações e tu dizia no teu coração olha só perceba que tudo está ligado ao coração Davi foi escolhido o homem segundo o coração de Deus os desejos impuros também vem do coração olha só e tu dizias no teu coração eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo em Ezequiel no capítulo 28 no versículo 12 em diante fala a mesma praticamente a mesma coisa o versículo 13 diz estavas no Éden jardim de Deus toda pedra preciosa era tua cobertura a sardônia o topázio o diamante a turquesa o onyx o jaspe a safira o carbuncle a esmeralda e o ouro a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado foram preparados tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas andavas perfeito eras no teu caminho nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti olha só versículo 17 elevou-se o teu coração por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor por terra te lancei olha só agora olha o que está escrito no livro na carta que Tiago escreveu capítulo 1 versículo 14 15 abre aí a sua bíblia no livro de Tiago carta de Tiago capítulo 1 aqui dá a resposta e deixa muito bem claro que não a culpa não foi o ambiente lógico que existe ambientes que são propícios e que se você frequentar determinados ambientes ou andar com determinadas determinados tipos de amizades isso pode levar você à queda uma pessoa que no mundo era alcoólatra bebia os sete dias da semana ou bebia bastante mesmo essa pessoa se converte mas anda com amigos que gostam de beber se reúne em bares ou em reuniões aonde seus amigos vão beber ela está a um passo da queda de cair porque esse ambiente não é propício para um servo de Deus principalmente quem tinha esse vício e você pode pegar esses exemplos e aplicar em outras áreas também pessoas que eram homossexual e que anda muito encoloniado com homens ou em horários inadequados está na casa de homens sempre a sós com homens então vai ser mais fácil essa pessoa cair então lógico que eu reconheço que existem locais pessoas que se você estiver naquele local andando com aquela pessoa é mais fácil de você cair de você pecar mas a culpa não é totalmente do local nem da pessoa porque você tem uma escolha nós sempre temos uma escolha nós sempre podemos resistir e dizer não mas aqui em Tiago olha só o que está escrito olha olha porque Davi ele pegou não foi porque ele não foi à guerra não não foi ele pegou não foi porque ele foi à guerra ele ficou em casa não ele pegou justamente porque está escrito aqui no livro em Tiago carta de Tiago capítulo 1 versículo 14 e 15 diz mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou seja seus próprios desejos depois havendo a concupiscência concebida ou seja quando você dá lugar ao desejo e você cede a tentação olha só o que acontece dá a luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte Davi ele não pecou quando ele olhou mas ele pecou ao cobiçar cobiçar é pecado quando você olha para uma mulher e você deseja no seu coração ou a mulher olha para um homem deseja em seu coração já pecou só que as consequências não são comparadas ao pecado praticado consumado porque o pecado consumado gera a morte ou seja Davi ele pecou ao cobiçar mas ele não ficou somente no pecado da cobiça ele manda os seus soldados ir até a casa da mulher trazer a mulher até a sua presença e ele tem relações com o baticeba segundo o pecado pecado do adultério depois que ele comete esse adultério a mulher ela estava no período fértil e ela engravidou ela manda notícia dizendo que engravidou ele manda trazer o seu esposo da guerra e por duas vezes ele tenta enganar a Urias mandando que Urias vá para casa Urias primeira vez desce fica ali deitado a segunda vez ele embriaga o homem para que os seus planos eles dessem tudo certo para que Urias não descobrisse a traição da esposa para que a esposa não fosse punida apedrejada então olha só o que acontece ele embriaga o homem manda o homem para casa o homem não vai o homem era fiel ao seu rei era temente a Deus se preocupava com o seu capitão Joab que estava na batalha se preocupava com a arca com a presença de Deus que estava lá com o exército e Davi agora escreve uma carta e manda para Joab Joab quando ele lê aquela carta Joab não era nenhuma criança era um homem esperto um homem vivido ele sabia muito bem qual era a intenção do rei tanto é que depois que o plano é concretizado Joab manda o mensageiro e diz olha vai diz ao rei que os homens que se aproximaram do muro eles foram mortos foram mortos acertados pelos flecheiros se o rei dizer porque vocês chegaram muito próximo do muro então dirás morreu também Urias o Eteu então olha só a postura de Davi isso isso me me faz entender que verdadeiramente quando o salmista diz que um abismo chama outro abismo de fato é uma verdade absoluta o Davi que chora pela morte de Abner o Davi misericordioso que fazia misericórdia que lembrou-se de Jonatas filho de lembrou-se de Mephibosete filho de Jonatas Davi agora quando ele recebe essa notícia por parte de Joab olha só qual foi a postura do rei no capítulo 11 capítulo 11 o versículo 25 diz disse Davi aos mensageiros assim dirás a Joab não te pareça isso mal aos teus olhos pois a espada tanto consome este como aquele esforça tua peleja contra a cidade e a derrota esforça o tu assim ou seja olha só a frieza de Davi a sua consciência não doeu não pesou no seu coração pelo assassinato de Urias e pela morte dos outros homens que caíram naquele dia na batalha sem necessidade Davi diz ah olha preste bastante atenção a espada tanto consome este como aquele ou seja ah é normal ter mortos na guerra tanto morre de lá do exército inimigo quanto morre dos nossos soldados então não se preocupa diga a Joab que não se preocupe apenas esforce para ganhar a guerra em momento algum pesou em seu coração a injustiça que ele fez a um homem justo a um homem que era fiel a ele a um homem obediente a um homem temente a Deus agora trazendo para uma aplicação você pensa que em nosso meio não existe líderes com esta capacidade de Davi líderes que muitas vezes mata ministerialmente pastores obreiros por causa do seu orgulho por causa da sua soberba muitas vezes pastores que eles percebem que ele tem obreiros que Deus usa obreiros que tem vocação que tem chamado que se dedicam e agora tentam ofuscar o brilho deste obreiro e muitas vezes matando espiritualmente tentando destruir a vida do obreiro então olha só que coisa às vezes Deus permite mas às vezes Deus não permite Deus dá livramento Deus dá livramento e cobra as consequências o homem não escapa da lei da semeadura aquilo que ele plantar ele colherá na próxima lição nós vamos estudar as consequências do pecado de Davi teve consequências consequências gravíssimas então nós entendemos que o ambiente não foi ocupado por Davi ter cometido o pecado mas a concupiscência os desejos ardentes do seu coração por alguns minutos de prazer ele agora estava colocando o seu reinado em risco então preste bastante atenção nisso para você levar para sua classe que muitas vezes por um mero momento de prazer o homem ele pode colocar o seu chamado ele pode colocar o seu casamento ele pode colocar os seus bens ele pode destruir a sua família por alguns momentos de prazer mas uma coisa é certa quando Davi ele resolveu dar prosseguimento a este plano do adultério a essa a esse assassinato por pré-meditação ele premeditou Davi ele já estava ciente das consequências mesmo que de forma inconsciente mas ele tinha consciência de que haveria consequências ele sabia que o Deus a quem ele servia era um Deus justo e que Deus iria cobrar das suas mãos então aqui nesse segundo tópico nós entendemos que Davi ele pecou porque ele quis ele quis realizar os desejos do seu coração e ele foi lá e praticou não foi o ambiente em si como eu já disse Adão e Eva pecaram no paraíso o querubim ungido Lúcifer pecou na eternidade em um corpo glorificado Davi ele pecou não foi porque ele não foi à guerra os ex foram à guerra ele tinha que ir à guerra não ele poderia ter pecado em outro momento quando voltasse da guerra então o motivo dele ter ficado em casa não foi não foi o responsável pelo pecado mas a falta de vigilância essa sim foi a culpada ele não vigiou e ele cedeu a tentação o adultério e o homicídio esse foi o pecado de Davi então essa lição ela nos traz muito aprendizado ela nos mostra que você pode pecar você pode errar mas você vai ter que arcar com as consequências das consequências ninguém escapa homens perfeitos não existem só existe um Jesus todo homem é imperfeito todo homem está sujeito à queda mas olha só o que está escrito também olha só o que também está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12 aquele pois que cuida está em pé olhe que não caia em outras palavras você que está em pé vigie tome cuidado porque você está sujeito a cair mas quando nós vemos esse versículo quando nós vemos a trajetória de Davi o que me chama bastante atenção é que o pecado de Davi não foi oculto ou seja Deus não deixou passar batido Deus revela este pecado através do profeta Natan indo até o rei contar aquela parábola e agora o rei diz este homem é digno de morte e o profeta olha para ele e diz este homem és tu ó rei perceba aí o tamanho da bondade da misericórdia de Deus porque o próprio rei diz que o homem era digno de morte e Deus não o matou Deus não matou o rei Davi mas o rei Davi pronunciou com as suas próprias palavras que o homem que cometeu tal ato era digno de morte então perceba como o coração do homem é cruel como o coração do homem é duro agora tragamos essa visão e façamos uma aplicação dentro de nossas igrejas o que é que acontece quando um pastor ele cai o que é que acontece quando um obreiro ele cai quando ele peca quando ele comete um adultério uma traição o que é que acontece quando um irmão ele peca quando ele comete um adultério uma traição ele comete um pecado gravíssimo será que nós não estamos nos portando assim como Davi olha para o pecado e diz esse é digno de morte esse não é digno de estar em nosso meio esse não merece perdão esse não merece misericórdia será que nós não estamos agindo como Davi desta forma agora se coloque na posição dele porque você está sujeito o que aconteceu com ele se você não vigiar pode acontecer com você também agora se coloque na posição de Davi e se fosse você que estivesse na posição de Davi e se fosse você que tivesse cometido aquele adultério e aquele homicídio você queria da parte de Deus o perdão a misericórdia ou você queria a sentença de morte sobre a sua vida será que Davi ele não se arrependeu lógico será que esse irmão ele não pode se arrepender será que essa irmã não pode se arrepender e se fosse você você não iria implorar a Deus perdão por misericórdia você não iria se arrepender dos erros que você cometeu então cuidado para que nós não venhamos sermos promotores de acusação e juízes para decretar a sentença sobre a vida dos nossos irmãos que por um momento de descuido falta de vigilância acabou caindo acabou pecando que venhamos olhar para os nossos irmãos com olhar de amor misericórdia estender as mãos para aqueles que estão dispostos a se arrepender a se levantar e a seguir em frente de cabeça erguida lógico que as consequências virão não tem como escapar das consequências mas leve para sua classe que ainda que o homem caia as misericórdia do senhor são as causas de não sermos consumidos então ele pode se levantar e ele pode seguir em frente ele pode ser queimado diante dos homens ele pode perder posições ele pode perder status mas isso são apenas meras vaidades tudo vai ficar aqui lá no céu não vai entrar somente pastores não lá no céu não vai entrar somente evangelistas não lá no céu não vai entrar somente presbíteros diáconos auxiliares não não importa ainda que você venha perder todas as posições diante dos homens mas que você não perca não perda a sua comunhão e a sua salvação que o senhor teu deus ele te dá então isso é o mais importante tem pessoas que pecam que caem obreiros que caem e porque perderam a sua posição o seu título eles se desviam e eles nunca retornam a casa do senhor saiba de certo que você pode perder as suas posições diante dos homens mas deus ele te dá salvação ele te dá perdão e ele não vai te abandonar sua comunhão com deus é mais importante do que as posições diante dos homens davi ele não perdeu o seu reinado mas quase perde mas pela misericórdia do senhor ele não perdeu o seu reinado então leva para sua classe que o homem ele pode cair mas ele tem que se levantar e seguir em frente e que nós não venhamos ser promotores de acusação nem juiz para decretar a sentença porque se deus perdoou o pecado de davi quem sou eu ou você para dizer quem merece ou quem não merece perdão espero que você tenha gostado dessa lição a próxima lição também ela está uma bênção e eu convido você se é nova a se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha deixar o seu comentário e também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais espero que você tenha gostado dessa lição um forte abraço um beijo no coração e nos vemos próxima semana na lição de número 11 se assim o senhor permitir Deus abençoe e aí Obrigado.